99% dos homens vão pular esse vídeo nesse exato momento. Agora, se eu sei que 99% dos homens vão pular esse vídeo, por que é que eu estou fazendo ele? É o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo porque o 1% merece ouvir o que eu estou dizendo. Porque 1% merece ter a chance de melhorar o seu desempenho. Isso é, aprender a ter mais controle e a durar mais em suas relações. E olha que tem muita coisa nesse mundo que eu não sei, mas te ajudar a melhorar o seu desempenho, isso eu sei. E por mais inacreditável que isso possa parecer, eu já ajudei muitos homens a terem mais controle e a durar mais. Para ser bem exata, são mais de 1.553 homens. Então, sinceramente, eu sei ensinar homens a como ter mais controle e durar mais. E eu estou aqui atrás desse 1%. E eu estou atrás de você que busca uma solução e quer algo a respeito. Então, para você, eu vou ensinar os primeiros passos para você resolver esse problema. Assim como os 1.553 homens que conseguiram. E se eles conseguiram, por que é que você não vai conseguir? Será que você é tão diferente assim? Diferente dos 1.553 homens? A única coisa que você precisa fazer nesse momento é querer. Porque os primeiros passos para resolver esse problema, eu vou te ensinar gratuitamente e totalmente online. Do dia 13 ao dia 16 de setembro, eu vou realizar um evento chamado Movimento Força e Controle. E para você fazer parte, é só você clicar em Saiba Mais e fazer a sua inscrição. Então, agora não tem mais desculpa. Clica e se inscreve se você quiser fazer parte desse 1%. Te vejo lá.